Tem pronta entrega, assistência técnica, eles entregam na sua casa, você pode fazer tudo por telefone, é direct ABC pra você. O que você preparou, Fabio? Eu preparei um micro campeão aí, um Duron.2, excelente máquina com 128 de memória, HD de 20, monitor de 15 digital. Quanto à vista? 1,599 apenas. Ou? Zero mais 24, com entrada pra 30 dias e 112 reais. E tem muito mais pra você conferir, acessórios periféricos, assistência técnica, tudo aqui te esperando na rua. Gonçalo Fernandes, 263, Jardim Bela Vista, Santo André, telefone 4438 1717. Bem.